Vamos lá então para mais uma caixa aqui de Mega Drive Aqui são jogos de Mega Drive que eu tenho na caixa Que são muito poucos NBA Hang Time Meu Deus do céu Dark Castle, Dark Castle Você não se assustou com esse jogo e porque você ainda não jogou esse jogo Não porque ele é assustador, porque ele é assustadoramente ruim É um dos piores jogos de jogo na minha vida Barclay, Shut Up and Jam Barclay É, é o Barclay Tá bom Agora sim, agora sim Cast of Luzion, Cast of Luzion para o Mega Drive Um dos melhores plataformas 2D que eu já joguei na minha vida Pô, maravilhoso Não tenho palavras Palavras me faltam para descrever o quanto esse jogo é foda Foda Então, eu fiz uma análise desse jogo aqui para o canal Caso você não conheça ou queira conhecer um pouco mais Dá uma olhada aí no meu vídeo Só dá uma Uma saracuteada aí no canal que você vai encontrar Caralho Tô apertado essa porra Vamos lá É, VR Troopers VR Troopers Outro jogo bem, bem medíocre, né É, RBI Baseball 93 Da Tangent Porque a Tangent Bem, se ela lançava jogos Seus RBI Baseball, né Para a NES Ela tinha também que lançar para o Mega Só que esse aqui Diferentemente das versões Que ela lançou para a Nintendo Essa aqui é licenciada, né Mas não chegou a 93 no NES, não Acredito que não É, Bugs Bunny em Double Trouble Eu costumo dizer que Bem Não, esse aqui não é o jogo que eu estava pensando, não Esse aqui não é o jogo que eu estava pensando, não Claro que eu já joguei Mas Eu não estou lembrado aqui de cabeça Se Se ele era bom É FIFA International Soccer Para Mega Drive É que pessoas se cabeceando O goleiro dando um soco na bola Mas talvez tenha acertado a cara de alguém É certo E The Ren and Stimp Presence Stimp's Invention É o jogo do Ren and Stimp Que É um platformer Se eu puder comparar com alguma coisa Eu compararia com o Tasmania do Mega Drive Mas o Tasmania do Mega Drive é melhor Na minha opinião Judge Dreads O que você faz quando você tem um filme ruim Você pega Você licencia Para fazer um jogo ruim Então aqui está Judge Dreads E Dinosaurs For Hire Porra, esse jogo é muito legal, cara O jogo é muito legal É claro, né Tipo Porra, você Controla um dinossauro Com Porra, que está com um fuzil na mão Metralhadora Essa porra é aquela Cara Mas ele é muito divertido esse jogo, cara Ele é bem legal Bem legal Sabe aquele jogo assim Que não se leva a sério Mas ao mesmo tempo assim Consegue ser bastante competente Então Esse é um bom exemplo E acabou Acabou essa caixa Então Vamos lá Para mais uma caixa de Mega Drive Está escrito aqui MD2 Então Mega Drive Se é aparelho Se é fita Vamos ver Agora Vamos descobrir Agora Estou torcendo para ser o aparelho E eu acho que não é É É muita fita Que tem Muita fita Vamos lá Vamos lá É Math Blaster Label totalmente detonado É Barney's Hide and Seek Game Esse aqui é o tipo de jogo Que eu fico pensando Caralho Por que esse jogo está no Mega Drive E não no Pico Ah Caso você não saiba Pico é um É um É um outro console da SEGA Voltado só para crianças Eu tenho um aqui Quando eu desencaixoto Eu Eu mostro Sonic 2 Pô É um dos Melhores jogos de todos os tempos Com certeza O Label está meio fodido Mas Sonic 2 Não tem mais o que falar Desert Strike Esse jogo também é maravilhoso Maravilhoso É No Mega Teve Foram Acho que os 3 primeiros jogos Dessa série Depois ela partiu Para o Playstation Desert Strike Jungle Strike E Urban Strike Pink Ghost Hollywood Jogo da bandeira cor de rosa Fantasia Fantasia Cara Na minha opinião É um jogo Bastante incompreendido Eu costumo dizer Que a Disney Não fez jogos ruins Na era 16-bit E assim Fantasia Certamente é o piorzinho deles Mas Para mim Fantasia Passa longe de ser um jogo ruim Sabe Para mim Ruim É Tongue of the Fat Man É É Sei lá Sword of Sodan É Porra Sei lá Esse tipo de jogo Entendeu É Fantasia Para mim não é um jogo ruim Ele só não é excelente Falando em jogo da Disney Tailspin Tailspin Esse aqui já é um jogo Que eu considero excelente Também É Plataforma É 2D É Show do Milhão Na outra caixa de Mega Drive Que eu tinha aberto Eu Tinha Achado o Show do Milhão Volume 2 Esse aqui é o Show do Milhão Volume 1 É Flicky Flicky É É um clássico Não dá para dizer que não é Jurassic Park Eu também acho um jogo Muito bom É Tem excelentes gráficos Sabe E assim É um jogo Bastante difícil Na minha opinião Eu não me recordo Se eu zerei Jurassic Park No cartucho Esses jogos A maioria deles Eu acabei zerando no emulador Muitos anos depois Mas depois que eu voltei Passei a colecionar Videogame Fui comprando cartucho De novo Não sei o que E fui Rezerando Os jogos que eu já tinha zerado Quando eu era criança E fui zerando outros jogos Eu não tenho certeza Se eu já zerei Jurassic Park No cartucho É bem difícil X-Men 2 Esse jogo Eu não acho tão bom Quanto o 1 Mas apesar do que Graficamente Eu acho ele melhor E esse aqui é Joel Master Tem fita hein Vamos lá É Kawasaki Superbikes Esse jogo aqui Tá com a maior cara De ser europeu Andre Agassi Tênis Isso aqui eu joguei bastante Quando eu era Também quando eu era criança É um Eu joguei muito também não Na verdade meu irmão Alugou esse jogo uma vez A gente ficou jogando No final de semana E depois a gente alugou de novo E achou Fantástico o jogo A gente jogou muito É um bom jogo de tênis Joe Montana Football Cara Foi graças a esse jogo aqui Que eu comecei Que eu aprendi as regras No futebol americano Esse jogo é Pra mim ele vale ouro Cara E assim A narração do jogo também Pra época Foi uma coisa assim De deixar de queixo caído Maravilhoso NCA Final 4 Basketball Jogo de basquete Sonic Classics Todos os três jogos Em um só cartucho Que vem a ser Sonic 1 Sonic 2 E Dr. Robotnik Mean Bean Machine Engraçado Engraçado né Nego fazendo essa porra Dessa propaganda aqui Acho que é o Sonic 1, 2 e 3 E o Knuckles Vamos lá Where in World Is Carmen Sandiego Cara Desses jogos Que eles chamam de Edutainment Edutainment Jogos de entretenimento Com educação Cara Esse Carmen Sandiego Acho que foi o mais bem sucedido E realmente é um jogo Muito legal Eu joguei bastante Esse jogo aqui No Mega Drive E também joguei O Wearing Time Is Carmen Sandiego Bastante também no PC Excelentes jogos Super Wrestlemania É um jogo de De Luta livre E eu Pessoalmente eu gosto Bastante desse Tenho bastante Nostalgia por esse Is 3 Nunca fui fã da série Nunca fui fã da série Eu sei que ela é boa Eu sei que ela tem reputação E tudo mais Não sei o que Mas nunca fui fã da série É Joe Montana Futebol 2 Nossa Olha como tá sujo Passar um Vou limpar Cada um Desses cartuchos Antes de colocar eles No seu local Definitivo Aqui no quarto de videogame É Heads on soccer Esse aqui Acho que é o Nigel Mansell É Bem Indicar É Starring Nigel Mansell Eu acho que tem mais coisa Ali embaixo Nessa caixa Vamos lá Wild Wild Quest Com o Chester Cheetah Que é o mascote Daquele Dos Cheetos É um jogo Bastante medíocre É Wolverine Adamantium Rage Esse jogo é muito bom Eu gosto muito desse jogo Aliás Os jogos do X-Men Do Mega Drive Eles não são ruins Também eu tô pensando aqui O X-Men 1 É bom O X-Men 2 Não é ruim Esse Adamantium Rage Também é muito bom Quer dizer Muito bom também não é É bom Eu não vou dar essa moral Toda pro jogo também E temos aqui Madden 95 Madden 95 F-117 Night Storm Não sei do que se trata Não tô lembrado agora Cyberball Que é um jogo De Bastante medíocre Também na minha opinião É É um jogo de É Futebol americano Com robô Acho que ele é da primeira Assim Da primeira leva Assim Dos jogos de Mega Drive Não é Não é lá essas coisas não Rise of the Robots Cara Esse jogo é horrível Horrível Rise of the Robots Puta que O jogo merda Cara Que jogo merda É Pinóquio Falei que a Disney Não tem jogos ruins Pra Mega Drive Mais um exemplo Bom Excelente jogo Pinóquio Duke 3D Até onde eu saiba Esse Duke 3D aqui É Até onde eu saiba Esse Duke 3D aqui Só foi lançado no Brasil Foi feito pela Tectoy Engraçado né Porque a fita A fita é mais pesada A fita é mais pesada Sabe Tem Tem mais coisa aqui dentro Fazer caber Duke Nukem aqui Que também não é o Duke Nukem Que a gente joga no computador Não é o Duke Nukem 3D do computador É um É um Outro É uma outra versão Digamos assim Do Duke Nukem né Mas Cara Ver isso aqui rodando No Mega Drive Assim é de É de bater palma James Pond É um É um clássico também Não dá pra dizer que não é Mais um aqui Ah Falando em clássico Toy Janitor Excelente né cara Excelente jogo Esse jogo agora Teve um reboot Esse ano né Ou final do ano passado Não sei Vou colocar o Uma imagem do jogo Na ponta aqui do Do vídeo Pra vocês saberem De qual jogo eu to falando Porque eu não lembro agora Qual é o título Completo do jogo né Mas porra Toy Janitor Cara Porra É um puta jogo Puta jogo E é um jogo Que porra Faz um split screen Dinâmico No Mega Drive Cara Uma coisa que não é Não é todo jeito Se vê não É Tem mais coisa aqui Tem bem mais coisa aqui Vamos lá É Dick Vitalis Awesome Baby College Hoops Ok Um jogo de basquete Ah Esse é o jogo Do Da Sega Menacer Que é a Bazuca Do Mega Drive Que eu não tenho Não tenho Infelizmente São seis jogos Aqui dentro É Populous É um clássico Também né Claro Eu joguei muito mais Isso aqui no PC Do que no Mega Drive Mas Ainda assim Um clássico Sempre vai ser um clássico É Sea Quest Barcelona 92 Nossa senhora Já teve um label aqui né Agora já não tem mais E esse James Buster Douglas É a mesma coisa também né Ele tá bem detonado Mas Fazer o que Barcelona 92 É um engraçado né É um jogo de Esporte que eu Gosto pra caramba Bem versátil Assim pra jogar com os amigos É maneiro É Winter Olympics Isso aqui é Clay Fighter Obviamente né Nunca Nunca gostei desse jogo O Clay Fighter 63 e 1 terço Que é pra Nintendo 64 Também Eu não acho Grandes coisas Bem Alien 3 Um jogo Extremamente bem feito Na minha opinião Porém Difícil Pra cacete Porra Tudo nesse jogo Por mais que Você já esteja treinado Parece que Você termina as missões Faltando 1 2 segundos Pra acabar Impressionante Porra Os caras não queriam Que tu zerasse esse jogo Não É Six Pack Também Completamente destruído Isso aqui é um pack De 6 jogos Que não tá dando Nem pra ler Quais são os 6 jogos Que tem Só tô dando pra ver Que tem Sonic Ah tá escrito aqui embaixo Sonic Golden Axe Super Hang-On Columns Streets of Rage E Revenge of Shinobi Cara São É só pedrada Né cara Só pedrada Só columns aí Que Pô É puzzle Mas É Tem uma reputação grande Né E o resto aqui É só pedrada Porra É Warrior of Rome Warrior of Rome Tá aí Vectorman 2 Esse aqui Foi a Resposta Né Digamos assim Né Do Do Mega Drive Pro Donkey Kong Country Né Porque ele também tem É Gráficos Pré-renderizados Né E Graficamente Ele é muito bonito Esse jogo Muito bonito Jogo por jogo Donkey Kong Country É muito melhor Mas Vectorman Graficamente Não fica muito atrás não É Esse aqui é o Wario Monsters É uma plataforma em 2D Também muito bom Gosto muito desse jogo É Street Smart É Beaves and Butterhead Esse aqui É horrível Jogo horrível Jogo horrível Engraçado Porque assim Ele é bem feito Ele é fiel ao desenho Sabe Não que o desenho Tenha lá também Grandes gráficos Não tem Mas É É bem próximo De você estar Jogando o desenho Entendeu Mas Pô Fuderam tudo O jogo é muito ruim É FIFA Soccer 96 E aqui E aqui Acho que são os últimos Jogos Da caixa É Hard Driving É Cara É um jogo de corrida Que roda Um frame por mês Nem é um bom jogo de corrida Mas Tem gente que tem muito carinho por esse jogo Eu consigo até entender porquê Porque acho que foi a primeira vez que muitos de nós Vimos gráficos 3D É Esse é o Spider-Man Da Aclan Porque o Mega Teve dois Spider-Mans Teve Com o mesmo nome Um é o Spider-Man Que eu chamo de clássico E o outro É esse Spider-Man Da Aclan O Spider-Man clássico É muito melhor Na minha opinião Beware of the ultimate evil Of Warlock Beware of the ultimate evil Of Warlock Isso é um título Isso é um título De um jogo É Battlemaster E Primal Rage Cara Primal Rage É um jogo também Que na minha opinião É bem medíocre Ficou famoso nos arcades Tinha bons gráficos Para os arcades Mas O porte para o Mega Drive Ele é muito ruim E também nos arcades Sinceramente Eu também não acho Que ele era grande coisa não Era Bem Bem fraquinho Só garantir Que não tem mais nada Aqui dentro Acho que não É Tô bastante jogo de Mega Nessa caixa aí Hein